Uma carreta, uma carreta e um Fiat Uno, olha o estrago, bateram de frente na 381, sempre a 381, né? Em Santana do Paraíso, o motorista morreu carbonizado, misericórdia, o cara no ninho, meia carreta, macetou, olha isso aí. Imagens feitas por populares que passavam pela rodovia mostram o momento exato em que os bombeiros chegam ao local do acidente. O carro, um Fiat Uno, está sendo consumido pelas chamas. O motorista de um ônibus, que trafegava no local, comenta a gravidade da batida. Testemunhas afirmam que o condutor do Fiat Uno invadiu a contramão e bateu de frente com uma carreta, que com um impacto, tombou fora da pista. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e não corre o risco de morrer.